E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada no caixaxadrez.com, é nóis. Será que já estou ou não? Eita, começou aqui, peraí. Assisti em modo esquadrão, eu acho que eu já estou no esquadrão aqui, acho que eu já aceitei, né? Não, ainda não. Ah não, estou. Estou sim. Isso, aí. Beleza. Então, boa sorte para o forte aí também. É nóis. Ah, que legal, é? Eu fiz isso acho que uma vez só. Eu não lembro muito bem, mas deu certo aqui, parece. Já fiz aí, acho que o pessoal confere se já está feito. Tipo, do jeito que tem que ser. Beleza. Vou jogar um H3 aqui para fugir com o bispo. Ele deve jogar a torre A8 aí. Não. Ficar com essa debilidade aí. Agora ele tem esse problema eterno, né? Vou tirar o bispo profilaticamente, para não levar um E5 incômodo. Agora vamos jogar. Estava no C4 aqui, uma boa. Ou vamos jogar a torre A1. Se ele fizer E5, eu posso tomar apenas, né? Deu certo aí o negócio do esquad, não deu? Deu certo, né? Eu tenho que clicar em mais alguma coisa. Sou meio capivara nessas coisas. O que que o cara jogou? H6? Tá, se eu jogar esse, ele vai fazer Dama C7, né? Então tem que ter alguma ideia um pouco mais criativa aqui. Bem, a ideia mais criativa que eu estou tendo aqui é trocar umas pecinhas, né? Beleza. O que parece bom, sempre batendo uma debilidade ali. Agora eu posso até manobrar o bispo aqui, para criar uma cravada chata. Então o cara abriu essa diagonal aí. Eu acho, sinceramente, um pouco irresponsável da parte dele. Mas o cara tem direito, né? Ah, ele quer trocar ali? Será que eu não estou afim de trocar? Tá, vamos só jogar esse aqui. O cara está pintelhando ali, tudo bem. Tá bom, cara. Eu vou fazer um plano que eu não queria. Eu aceitei já, Talente, eu acho. Eu acho que já deu certo. Eu acho que já deu certo. Entendeu? Só estou querendo a confirmação se realmente deu certo. Mas eu acho que já deu. Negócio do Squad ali. Estou até vendo aqui eu e o Forte no Squad. Só pedindo para a galera confirmar se realmente deu certo. Porque eu tomei capivara nessa ferramenta. Valeu, Talent. É nóis. Eu vou plantar o cavalinho, já que ele tem o dele. Ah, esse aqui não ameaça nada, né? Vamos jogar F3 aqui, expulsar o cavalo dele. Ah, eu achei que ele ia tentar outra jogada ali. Tá, agora a gente pode fazer umas manobrinhas aqui, manobrísticas. Eu vou jogar esse. E até conserva essa ideia e essa ideia. Tá, eu tenho esse lance, né? Mas eu acho que eu vou jogar esse. Para fazer cavalo C5. Tá. É, eu confesso que eu estou jogando aqui meio sem objetivo, viu? Não vou mentir. Tá, na hora de eu despertar aqui. Para essa partida. Fazer algo mais decente, né? Tá, vamos jogar esse aqui. É, agora eu estou inferior à pausa desse peão atrasado. Mas eu tenho o potencial de livrar dele aqui, né? E acho que é o melhor que eu faço aqui. Acho que ele vai jogar a torre B1 antes. É, o MI aqui dos Estados Unidos aqui... Aliás, eu achei que eu estava jogando com o MN aqui. Eu vi a titulação do cara errada ali. O MN aqui do... Ué... Ah, tá. Ele não entregou o peão, né? Agora eu vou tomar ali. Se ele jogar a torre B4, eu tenho que tomar. Ele vai tomar em D4, né? Aí eu tomo e tiro o rei. Acho que fica safe, né? Não sei também. Aí vamos tomar. Ele vai tomar. Eu vou tomar. Ah, ele tomou aqui. Então vamos jogar assim. Vamos jogar esse. Você não quer trocar as da minha? Então eu vou jogar D5, filhote. É, eu acho que agora eu fiquei um pouquinho... Um pouquinho nada, né? Não tem nada aqui. Absolutamente nada. Nada, nada. Eu já ia falar que eu fiquei um pouquinho melhor. Não fiquei absolutamente nada. Ele vai dar o cheque, eu vou tirar o rei. Talvez para F1 é mais sólido, né? Vou tirar o rei sólido aqui. Opa, ameaçou dobrar. Mas será que ele viu esse? Não sei se ele viu. Bem, temos um pino a mais agora, né? Mas confesso que não vale tanta coisa assim, né? Esse pino a mais. Talvez o agora vale, né? Vamos colocar aqui. Tá bom. Você quer abrir. Você tem que lembrar que você tem rei também, filhote. Só para... Só para te lembrar. Não é só eu que tenho rei, né? GG, né? Vai cair o peão de F6. Vai ficar com dois a menos. É, o cara veio muito animadinho, né? Aí merece perder, né? Quem que é esse cara aí? E o Nerleiva? Essa ideia aqui. Tá com a cara de ser cubano que mora nos Estados Unidos, viu? Assim, pelo nome e tal, né? E aí É... Tá com a cara de ser cubano que mora em você.